Oi gente, mais um vídeo aqui pra vocês, né? Começando aqui dizendo que não deu pra gravar o show pra vocês, né? Porque tinha lá umas músicas e com certeza não daria certo por conta dos direitos autorais, né? E é um away todo lá. Enfim, vou gravar um pouquinho a tarde, né? A rotina pra vocês da minha academia e mostrar tudo por lá. Espero que gostem, já deixa aquele joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho pra chegar todas as notificações. Na hora do sair, quem resolve aparecer? A chuva. O ruim de sair na chuva é porque o óculos fica parecendo para a brisa de carro. Foi colado só quatro alivados. O sapato eu tava quatro vezes lá embaixo. Foi nada. Estourou nunca lá embaixo mesmo. Estourou nada. Na casa lá de baixo? Sim. Aqui não foi nenhuma não, né? Já aqui atrás. Foram assim mesmo? O chão fica parecendo para a brisa de carro. Ah, você já é. Eita. O chão fica parecendo para a brisa de carro. Oi, oi, meu pessoal. Estou aqui, né? Mais um dia de gravação pra vocês. E hoje eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina aqui na academia pra vocês, tá? Espero que vocês gostem e que dê aquela animação, né? Porque é triste, viu? Todo santo dia. A pessoa tem que ter peito pra coisa. Enfim, desde já eu vou pedindo pra vocês deixar aquele likezinho pra ajudar o nosso canal. Curta, comenta, compartilha. E é isso. Me segue também aqui no Instagram, tá? Vou deixar aqui embaixo pra vocês. Vamos embora pro vídeo. Então já vou já começar mostrando essa visão aqui que é a Maravilhousia, né? Que é um pouquinho da minha cidade. Tempo tá um pouco chuvoso. Tempo tá um pouco feinho. Mas isso aqui, minha gente, quando o sol tá indo embora, fica maravilhoso. É umas cores incríveis, né? Então, aqui é essa arinha aqui. É onde a gente fica, né? Quando não tá molhado. Porque choveu e tá molhado um pouquinho. É... Tem eu aqui. Aí aqui fica a esteira, as bicicletas, essa maquinazinha aqui, que eu não sei falar o nome, mas enfim. Aqui, minha gente, fica o espaço da... Aonde a gente faz é euróbica, é tudinho. E mais uma vez tem eu, né? Ai, gente. E aqui tem os halteres, né? Se não estiver enganado, o nome é esse. Aí tem... É... Temos também o lugar de beber água, o sonzinho. Mas, tipo, esse aí a gente só usa na segunda-feira, né? E tem outro sonzinho também, que provavelmente a Cláudia daqui a pouco vai trazer. Aqui, esse espaço todinho, galera, é onde a gente faz, né? As... As danças, tipo, queima, step, danças também, né? Aqui são as caneleiras, que vocês estão vendo. Aqueles espaços ali... Ah, o son que eu falei pra vocês são esse e tal. Ah, ali fica o banheiro. Gente, eu confesso. Esse exercício aqui é pra quem é guerreiro, viu? Porque eu, tipo... Eu não me acostumei ainda, viu? É bronca. E ali ficam os outros equipamentos, né? Que eu não vou mostrar, então... E aqui é essa visão que a gente tem daqui, dessa área aqui, tá, galera? Pessoal, subindo aqui, tem outra área, tá? Que é pra Karatê. Tem aulas de Karatê. Então, essa parte, literalmente, a gente não usa, né? Só que... Só por causa, assim, de acontecer alguma aula, lá. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do pouco da minha rotina na academia. Se inscreve, deixa seu comentário aí. Me sigam bastante no Instagram, porque eu sempre estou interagindo por lá. E até a próxima. Tchau, tchau.